Obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, a senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Tom Bini, pela presença aqui na nossa comissão, com todos os seus diretores, para que nós possamos esclarecer e compreender um pouco mais esse mundo complexo da economia. Eu gostaria de fazer um agradecimento, em primeiro lugar, a respeito do relacionamento atual que o Banco Central tem tido com o setor agropecuário. A sensibilidade com relação aos nossos pleitos, às nossas dificuldades, como ocorreu agora na votação da última reunião do Conselho Monetário, com relação à questão do café. Foi da maior importância que aquelas prorrogações pudessem ter sido votadas novamente. E isso é importante para um dos setores mais importantes da economia. Tem sido de muita utilidade e dado muita segurança a esse setor, esse novo relacionamento com o Banco Central. Eu gostaria de fazer duas perguntas e uma consideração, um questionamento. O economista Edmar Baixa publicou, num determinado relatório, que eu não tive acesso pessoalmente, mas conversei bastante com alguns economistas a respeito desse relatório, com relação à capacidade da indústria brasileira. Se ela realmente está num patamar elevado, como diz Edmar Baixa, ou numa capacidade ainda aquém do seu teto, como considera algumas instituições, algumas empresas e empresários que declaram que essa capacidade ainda está num nível relativamente, com grandes condições ainda de crescimento. E o Baixa diz que nós já estamos muito além do que está sendo reclamado. Com relação às desonerações, com relação às desonerações que foram dadas nesse período para minimizar e enfrentar a crise, eu tenho uma curiosidade muito grande a respeito do resultado dessas desonerações. Claro que, do ponto de vista do consumo, nós sabemos que ela tem motivado o consumo. E, da outra ponta, com relação à produtividade das empresas, essas desonerações também foram motivos e foram indutoras de crescimento dessa produtividade ou apenas do consumo? Porque isso, de certa forma, é preocupante quando se aumenta o consumo e não a produtividade dessas empresas que foram beneficiadas. E, a terceira questão, eu não espero uma resposta, porque sei da delicadeza do cargo e das condições para fazer aqui uma resposta tão precisa, mas eu fiquei observando o aumento da inflação no trimestre de dezembro de 2012 para março de 2013. Nós tivemos um aumento de um ponto percentual, de 4,9 para 5,8 na inflação. E a taxa de juros continua a 7,25. Então, é apenas um questionamento. Se puder responder de alguma forma, existe essa consideração e essa análise e essa possibilidade de subir a taxa de juros para combater a inflação, para que nós possamos estagná-la, que é a nossa maior preocupação e poderá ser de muita gravidade um aceleramento dela nos próximos meses e até no próximo ano. Então, há condições, há espaço para uma subida dos juros, mesmo que de forma moderada, mas para conter essa inflação determinada de um ponto percentual agora nesses dois últimos trimestres. Eram só essas minhas considerações. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, senadora Cátia B. O último inscrito, senador.